Olá a todos, é com grande prazer, amor, que eu venho transmitir uma mensagem, Passaporte para Ascensão de Arcanjo Miguel. Eu solicito a presença de todos os seres de luz, Arcanjo Miguel, Criam, Cristo, Sananda, Mika, seres do ponto base, ponto verde, aos mestres ascensionados, meu mentor pessoal. Para que eu possa transmitir essa mensagem de amor e luz. Arcanjo Miguel, através de Rona Herman, mensagem 138, maio de 2009. Amados mestres, o processo de ascensão inicia-se quando vocês se tornam côncios de que estão fora da harmonia com o seu eu divino e com o nosso Deus, Pai, Mãe, o que conduz a um desejo de fazer mudanças vitais. Desse modo, um descontentamento divino inflama internamente à medida que vocês buscam a própria verdade mais elevada. E o desejo de transmutar e liberar transgressões passadas começa, o que no final das contas, inclui o processo de perdoar a todos os demais, bem como a si mesmos. Manter um estado de pureza é a base do processo de ascensão. A dissonância começa a partir do interior e é ativada pelos pensamentos mal qualificados. Há muitos níveis e fases de ascensão. A ascensão pessoal terrena, por meio da qual vocês equilibram e harmonizam gradativamente os centros dos chakras, que por sua vez, ativam o processo de remoção das energias incompatíveis do seu recipiente físico e do seu campo áurico. Isso dá início ao processo de baixar informações na porção superior do seu mércaba, para criar uma estrela tetraédrica, o campo de luz mercábico. À medida que vocês progridem em consciência e alcançam uma ressonância mais refinada, esse campo básico de luz transformar-se-á gradativamente em Merkivah, que é o receptáculo de luz da ascensão. Desse modo, começa o processo de ascensão do sistema solar e galáctico para a humanidade. Por fim, experienciaremos o processo da ascensão universal juntos. Esse estágio da ascensão acontecerá no futuro muito distante. Todavia, nós, nos reinos superiores da existência, tivemos vislumbres desse evento cósmico prodigioso. E garantimos-lhes, é tão magnificantemente complexo e infunde tanto respeito que está além da sua compreensão atual. Vocês, as sementes estelares na Terra, atualmente possuem um passado amplo, rico e glorioso. E essa tarefa decisiva no planeta Terra é apenas uma das missões muito importantes que aceitaram em sua longa jornada para o grande vazio do espaço não manifestado. Muitos de vocês responderam a chamada desde regiões muito distantes do On Universo, a fim de fazer parte dessa experiência universal. Antes que vocês começassem a descida para a densidade, eu lhes prometi que nos reuniríamos quando nossa designação universal estivesse concluída. E sairíamos juntos, sob a orientação e o comando do Criador Supremo, para a próxima incumbência gloriosa de cumprir a ordem para a criação de novos mundos e sistemas estelares. Talvez mesmo um novo universo. A essência do Criador Supremo habita em sua célula divina do núcleo diamantino, situada nas profundezas do seu coração sagrado, que foi colocado ali antes que vocês começassem a jornada para a fisicalidade. Os atributos, as virtudes e as qualidades da consciência divina foram armazenadas no sistema de chacra. E também foi colocada ali, em cada chacra, uma provisão das partículas adamantinas. Para avançar na espiral da ascensão, vocês devem tomar o fogo sagrado, que pessoalmente precisem para se tornar mestres de si mesmos. E então, devem compartilhar com os demais sua recém-obtida sabedoria, a fim de prosseguir para o próximo nível da iluminação. Esta é uma lei universal. E se vocês não compartilham a sua luz e a sua sabedoria, a energia que flui das partículas divinas diminuirão gradativamente. Intenções e motivos puros, uma atitude amorosa e um desejo de viver sua verdade conforme lhes foi revelada, junto com uma vontade de estar a serviço, são vitais, se iam de passar pela espiral da ascensão de maneira bem-sucedida. Podem avançar lentamente no caminho da evolução, por conectar-se e atrair o fogo sagrado do seu eu divino. Todavia, podem recorrer aos mestres ascensos, aos arcanjos, que já estão prontos para ajudá-los, ou a qualquer um dos grandes seres de luz com quem tiverem ressonância. Peçam-lhes para iluminá-los abundantemente com as suas qualidades, virtudes e atributos. Isso os colocará no caminho da transformação acelerada e os ajudará a alcançar o consciente de luz necessário para passar para o próximo nível de consciência divina. Seu avanço no caminho é supervisionado por seu eu superior de modo cuidadoso. Se a luz interna da consciência brilhar muito intensamente, cedo demais, pode haver uma tensão na mente consciente e no corpo de desejo egóico, criando assim uma batalha pela supremacia. Qualquer energia que atrair, qualificar e direcionar para o universo torna-se sua responsabilidade exclusiva e certamente recairá sobre vocês algum dia, seja de uma forma positiva ou negativa. Esta é a lei kármica de causa e efeito. Cada alma atrai uma quantidade da essência do seu eu divino em proporção à missão de vida que assume em uma encarnação específica. As escolhas que vocês fazem como entidade física de livre-arbítrio determinam a quanto do seu depósito da essência sagrada terão acesso e poderão se beneficiar com isso. Lembrem-se, o amor incondicional que vocês incorporam e projetam contém a fórmula para acender o fogo criador sagrado interno. Devem ser cautelosos em manter uma assinatura energética padrão de frequência da mais elevada ressonância, a fim de garantir um fluxo constante das partículas sagradas da luz do Criador proveniente dos reinos superiores. Amados, estamos desobstruindo rapidamente o caminho para que vocês se tornem mensageiros divinos, professores e iniciados inspirados de um novo modo de existência. Os raios divinos que se originam no centro do coração do Criador Supremo são luz refratada de poder assombroso que reduziu a intensidade e refratou-se pelo prisma da consciência de nosso Deus Pai e Mãe via grandes sóis centrais deste universo. O gênero humano tem vivido nas sombras desde a submersão da Atlântida. A humanidade esqueceu-se gradativamente da fonte do seu ser, afundando-se assim na polaridade. E desse modo, o amplo espectro da dualidade começou. Vocês aprenderão as lições da vida mediante a experiência, o sofrimento ou a graça. Qual vocês escolherão? Devem esvaziar o seu depósito emocional do passado, os antigos rancores e auto-julgamentos, que reduzem a autoestima e o seu acesso ao poder. Muitas poucas almas foram privilegiadas para terem acesso aos ensinamentos de sabedoria da ascensão, que estão agora sendo revelados. Muitas poucas